Salve, salve pessoas, Magin! Na área começando mais um vídeo aqui para o canal e mais um extra, extra, galerinha! Sim, estamos de volta com esse programa, eu sei que muitas de vocês sentiram saudades nesse nosso quadro semanal de notícias, embora a gente tenha se visto aí com alguns drops, mas agora o fato é que nós voltamos, galera! Eu voltei e agora é pra ficar... É isso aí, pessoal! Quem está feliz com isso mesmo é a produção, né? Porque a produção montou até emprego, não é isso mesmo, produção? Ah, você estava feliz de férias e tem que fazer muita coisa? É, meu amigo! Mas pode se preparar porque agora, ó, meu... correrinha! Bom, a gente vai trazer muitas novidades aqui no canal, começando com a volta do Extra Extra, aquele quadro semanal de notícias, mas também teremos mais novidades vindo por aí com relação ao Extra Extra. Belezinha, galera? Fiquem atentos que logo mais vocês saberão! E pra voltar, a gente vai voltar ainda, né? Aquele ritmo, sabe? Quando você está voltando de férias, fazendo aquele corpo mole, sabe, produção? Vai ser mais ou menos assim. O seguinte, a gente vai voltar com algumas... com quatro notíciazinhas pra começar de maneira leve e fácil. A gente vai falar sobre a Sony e o Fat Princess Mobile, que vai ser cancelado. A gente vai falar também sobre o jogo do filme War of the Planet of the Apes, ou A Guerra no Planeta dos Macacos. Além, claro, de Power Rangers e o seu novo jogo anunciado, e também Five Nights at Freddy's. Então, vamos começar as notícias! E a Sony está encerrando os servidores online de Fat Princess Pitch of Cake, para quem joga os jogos no Android, no iPhone e também no PS Vita. Quem joga nos smartphones já está recebendo essa notificação do jogo, e quem joga pelo PS Vita receberá a notificação por e-mail, galera. Os servidores serão desligados no dia 1º de janeiro de 2017 em todos os mobiles, né, em todos os dispositivos móveis aí, Android, iPhone e o próprio Vita. No entanto, a partir de agora já não é mais permitido você usar dinheiro no jogo pra comprar coisas, gold e itens. Você conseguir um voucher pra versão de PS3 da Fat Princess, após você concluir o nível 15, ou baixar os jogos lá na seção dos meus aplicativos, ou My Apps, se você usa em inglês. Porém, você pode continuar jogando offline caso você não delete o jogo, quer dizer, ele não estará mais disponível para download também. Lembrando que Fat Princess possui outras duas versões, uma para o PS3 e outra Fat Princess Adventures para o PS4. E o filme Guerra do Planeta dos Macacos terão um jogo que acompanhará seu lançamento. O anúncio veio na New York Comic Con por Andy Serks. O ator do filme está fazendo motion capture para o jogo, e segundo palavras dele mesmo, o jogo parece como um filme interativo. Porém, não muitas informações foram divulgadas, inclusive a GameSpot tentou entrevistar o ator depois e perguntar sobre o jogo, e ele não deu muita informação. Apenas o que se sabe até o momento é que ele chegará aos consoles próximo ao lançamento do filme. Uma das declarações de Andy foi que isso não será um FPS, um First Person Shooter, e ele acredita que nada foi feito igual no mundo dos games. Eles estão desenvolvendo na Imaginarium, que é do próprio Andy, e lá está sendo feita toda essa captura e todo esse trabalho com o jogo. Ele ainda adicionou que eles não vão trabalhar tudo em cima dos personagens do filme, que o game vai ter a sua própria vida também. Andy já trabalhou em outros jogos como Devil May Cry, Heavenly Sword e Enslaved Odyssey to the West, seja na parte de capture, motion capture ou de dublagem. War of the Planet of the Apes, ou Guerra do Planeta dos Macacos, não sei se está sendo assim traduzido o nome do filme, eu fiz a tradução aqui, chegará em 24 de julho de 2017 aos cinemas, podemos esperar o jogo por essa data. O Power Rangers não só ganhará um filme novo que faz um reboot da série, mas também ganhará um jogo, que não tem ligação com o filme dessa vez. Mas Power Rangers Mega Battle chegará em janeiro de 2017 para Playstation 4 e Xbox One. O jogo teve informações vazadas desde o começo do ano, o primeiro foi seu nome lá atrás, e nas últimas semanas chegou a sair uma logo com a marca que vai ser utilizada no jogo. Pouco tempo depois, a Bandai Nengo, responsável por produzir jogos da série Power Rangers, confirmou o novo jogo. Ele é um estilo beat'n'up daquele clássico, como as Tartarugas Ninja 4. Porém, tem uma pegada talvez mais parecida com o Castle Crashers, onde ele é meio desenho, é um 2D, ele é desenhado e você consegue controlar até em três dimensões ali. Mas é um beat'n'up clássico, onde você também enfrentará monstros gigantes e aparecerá o Megazord, como vocês podem conferir no trailer que está passando aqui do lado. Além disso, os personagens se comunicam durante as missões, parecendo um pouco o que eram aqueles antigos episódios de Power Rangers, onde eles conversavam sobre o que eles deveriam fazer e coisas assim. No primeiro momento, tinha sido informado que também sairia para PC, porém ainda não há uma palavra final confirmando se sairá para computador, para Steam ou não. E Five Nights at Freddy's teve seu mais recente título lançado na última sexta-feira. Sim, Five Nights at Freddy's Sister Location saiu na última sexta-feira, alguns dias depois do Scott, desenvolvedor do jogo, postar dizendo que ele ia adiar o jogo, estava pensando em adiar o jogo, porque ele estava com uma história muito pesada e que ele queria fazer algo que as crianças também aproveitassem, sabendo que muitas crianças gostam de Five Nights at Freddy's e ele achou que a história ficou muito pesada. Fato é que na verdade apareceu mais uma jogada de marketing, o jogo acabou saindo na sexta-feira, que era data planejada, o que é uma novidade para Scott, que sempre tinha o costume de adiantar os seus lançamentos, pegando todo mundo de surpresa. No dia seguinte ao lançamento, já houve um patch de correção para a noite 4, pois muitos alegaram que ela estava muito difícil de ser passada, então o Scott resolveu dar uma aliviada naquela noite. Five Nights at Freddy's Sister Location pode ser adquirido no Steam, atualmente por R$13,59, já que conta com 15% de desconto no seu lançamento. O preço normal é de R$15,99. E se está em dúvida se vale a pena jogar ou não, confira a gameplay aqui no canal. E é isso aí pessoas, isso foi mais um vídeo aqui do canal, mais um extra extra trazendo notícias do mundo dos games para vocês. E se você gostou, deixa aqui o joinha e se inscreva no canal para ficar atualizadíssimo com as notícias do mundo dos games. Me siga também nas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição, para ficar por dentro das notícias mais quentes que eu comento por lá, beleza? É hora de dar tchau então, tchau!